Eu estou aqui hoje para poder falar sobre um pouquinho da minha experiência. Coloquei 48 horas. Meu nome é Kézia e há algum tempo atrás eu estava acima do peso, estava muito triste, insatisfeita. Já tinha entrado em academia, já tinha tentado fazer o exercício. Não gosto muito de academia, desanimei, fiquei desanimada. E veio já há algum tempo pelejando com a balança. E aí foi quando eu conheci o K48 horas, ouvi alguns depoimentos que me agradou muito. E eu falei, bom, essa é a minha oportunidade, vou tentar. E aí foi quando eu comecei a fazer os exercícios do K48 horas. E aí, para a minha surpresa, eu consegui emagrecer 11 quilos, perdi 15 centímetros de abdômen. E eu venho falar para vocês hoje que eu estou super feliz, super contente. Eu estou num peso que eu estou amando. Meu abdômen está bem menor do que estava antes. Eu estou muito feliz, muito satisfeita. Fiquei 48 horas e mudou a minha vida. E são exercícios fáceis de fazer, são exercícios agradáveis. Não são exercícios chatos, que duram muito tempo. Por isso, eu venho aqui hoje dizer para vocês que eu indico que 48 horas, para mim, foi muito bom. E eu acredito que também será para vocês. Opa, e aí, o que achou dos resultados? Quer obter resultados semelhantes a estes? Então, se você for homem, clica aqui nessa barriga tanquinho para obter mais informações sobre o sistema Q48. Se você for mulher, clique aqui nessa barriga chapada, lisinha, para obter mais informações sobre o sistema Q48. Te encontro do outro lado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho